impunidade. Mas Mineirada, Cruzeiro e Atlético se enfrentam neste domingo, no Mineirão, em rodada válida pelo Campeonato Brasileiro. Um policiamento especializado será designado para o dia do clássico. E aí, quem manda nesse assunto é meu mestre Leopoldo Siqueira, que já tá aqui, chega chegando como sempre. Chefão, você tá bom? Prazer em vê-lo. Prazer todo meu. Clássico de novo. A gente tá ao vivo lá, diretor? O Leopoldo tá no comando. Leopoldo tá no comando e o Sogomes tá lá no Mineirão. Isso mesmo. Boa tarde, Stanley. Boa tarde de novo aí, Leopoldo. Boa tarde. A gente vai falar agora de segurança pro clássico do próximo domingo. Ao meu lado tá o Major Fábio Almeida, ele que é o comandante do evento da parte externa, né, Major? Boa tarde. Como é que vai ser feito esse esquema todo pra trazer mais segurança aos torcedores que vierem ao clássico no próximo domingo? Boa tarde. Nós, nas últimas semanas, fizemos várias reuniões envolvendo todos os órgãos nesse grande clássico. Então, nós teremos um policiamento reforçado. A cada 300 metros, nós teremos uma equipe da Polícia Militar nos principais corredores que dão acesso ao Mineirão, né, pra acompanhar a chegada e a saída dos torcedores. Nós teremos um policiamento a pé reforçado no entorno do Mineirão. Nós teremos aí, totalmente isolado, a Avenida Chafi Ferreira e o Mineirinho, especificamente pra torcida do Atlético, que vai ser a minoria. Então, fica o nosso recado pra que a torcida do Atlético tente chegar pela Otacilo Negrão de Lima e adentre pela Avenida Chafi Ferreira, que será o local específico com policiamento reforçado pra garantir a torcida do Atlético. Pra torcida do Cruzeiro, nós também designamos os locais específicos, né, a Lameda das Palmeiras, totalmente, apenas pra torcida do Cruzeiro, né, o setor sul do Mineirão, próximo à escola de veterinária, Alfredo Camaratti, são esses locais também específicos pra torcida do Cruzeiro. Bom, Major, a gente sabe, né, que toda a segurança vai estar equipada, né, mas quais as orientações pro torcedor que vier curtir o clássico? Bem, a gente recomenda que o torcedor, ele chegue com pelo menos duas horas de antecedência pro jogo, exatamente pra evitar o excesso de veículos nas principais vias do Mineirão. Recomendamos também que o torcedor adentre ao estádio com pelo menos uma hora de antecedência, exatamente pra evitar o acúmulo de pessoas, principalmente no setor norte e no setor sul. E também recomendamos que evite trazer pro estádio, né, objetos de grande valor, como correntinhas de ouro, celulares caros, exatamente pra evitar, né, eventuais ações aí de infratores. Muito obrigado, Major. Agora a gente vai conversar com o Major Calixto, aqui do meu lado, porque a segurança na parte externa, mas também na parte de dentro, né, Major, do Mineirão, que vai ser feito pelo Batalhão Choque. Como é que vai funcionar, Major? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, o Batalhão de Choque tem sempre uma preparação muito especial pra esse grande clássico da cidade, entre cruzeiro e atlético, e o nosso efetivo vai estar maciçamente voltado para a proteção do torcedor. Nós sempre recomendamos, como principal informação ao torcedor, que acesse o estádio com bastante antecedência, pra evitar aquele empurro-empurro, aquele tumulto na entrada das catracas. Se todos os torcedores entrarem ao mesmo tempo, certamente haverá confusão, e a gente não quer isso. Muita atenção também, o torcedor deve ter, nessa entrada ao estádio, na ação dos autores de furto. Muito cuidado com os pertences, com bolsa, com telefone celular, com carteira, que é justamente nesse momento que os infratores aproveitam a distração, a aglomeração de pessoas pra agir e furtar esses pertences dos torcedores. Major, a gente torça que não aconteça isso, né, com os torcedores, mas caso aconteça algum furto, algum roubo, vai ter alguma instalação da polícia militar dentro do estádio? Tem sim, dentro do estádio tem uma sala pra confecção de polícia de ocorrência, da polícia militar, tem um encaminhamento direto pra polícia civil e para o juizado especial, se for o caso, as ocorrências são todas resolvidas dentro do estádio. Já tem a quantidade de efetivo que vai ser deslocado pra dentro do estádio? A quantidade de efetivo é sempre uma informação muito estratégica, então a gente prefere não divulgar. Mas o torcedor pode ficar tranquilo que a polícia militar, junto com a segurança privada, vai estar em número suficiente pra garantir a tranquilidade e a segurança dos torcedores. Obrigado, viu, Major? Bom, a gente agradece aqui ao Major Fábio Almeida, ao Major Calixto. Então, o Stanley e o Leopoldo, as pessoas podem ficar tranquilas, virem ao Clássico, participarem, é claro, lembrando dessas orientações. Vocês aí no estúdio. Obrigado, Wilson. Agradeço a Oswaldo. Alguma pergunta aí, Luiz Almeida Pouco? A gente sempre se preocupa, né, Stanley? Porque os dois Majores fizeram orientações para as pessoas não levarem objetos de valor. Só que tem aqueles imaginais que se infiltram nas torcidas, eles não levam objetos de valor, eles levam droga, soco inglês, porrete e até arma. Eu queria saber como é que seria a revista disso, né? Alguma vistoria, Wilson? Alguma revista pessoal, alguma coisa assim? Tá, vou passar essa pergunta então para o Major Calixto. Major, o Leopoldo Siqueira, do Altero Esporte, está querendo fazer a pergunta da seguinte forma. Existem muitos torcedores, que a gente sabe que na verdade não são torcedores, né? São bandidos. que vêm até o estádio, trazendo droga, porretes, vai ter alguma vistoria? Com certeza. Primeiro, tem aquele sistema de busca na entrada do estádio, em todos os portões. Há essa vistoria, e a segurança privada faz esse trabalho, muito bem feito, de não deixar entrar no estádio os materiais proibidos. Mas o mais importante é que a Polícia Militar vai monitorar 100% do estádio. Todos os espaços do estádio são monitorados. E se nós percebermos alguma movimentação nesse sentido, pode saber que esse banderneiro vai ser identificado pelas câmeras do estádio, será preso e levado para a delegacia. Bom, a gente dá aquele ufa, né, Stanley Leopoldo? Porque acontece, infelizmente, a gente já tem isso. Mais alguma pergunta aí do estúdio? Da minha parte, está ok. Agradeço aos militares aí, né, Leopoldo? Isso, está ok. Eu quero tocar com o especialista aqui agora. Leopoldo, aí nós temos... Olha isso. Obrigado, São. Nós temos o caminho que vai ser feito pela torcida do Atlético, definido. Exato. Temos o caminho que vai ser feito pela torcida do Cruzeiro. E se a minha esposa que é atleticana e eu sou cruzeirense, ou vice-versa, vão ter que obedecer a isso também? Infelizmente, né, Stanley? A gente... Que coisa. Antigamente, podia se... Ia ao estádio com as camisas, né, torcedores... Como a gente mostrou na reportagem do Atleta do Poste, né, famílias têm essa rivalidade e tal, mas é outro nível. Mas, infelizmente... O pai é atleticano, o filho é cruzeirense, como é que faz? Pois é, aí larga o filho pra lá. Então vai ser a camisa, depois... É complicado. Por quê? Por quê? Porque tem os caras que acham que o rival não pode usar a camisa, né? Eu tenho que agredir, eu tenho que fazer... Uma loucura, isso é absurdo. Mas eu preciso perseguir, acho que você tem muito mais propriedade que eu, preciso perseguir uma resposta pra isso. Porque senão nós vamos estar entregando para os marginais o poder de decidir por onde eu tenho que passar com a minha família. É, e quanto tempo ficamos sem as torcidas divididas, né? Exato. Só uma torcida nos classes, porque bandidos, como você bem disse, né, não deixavam as coisas acontecerem em paz. Então agora voltaram as torcidas, né, em que pese 5.800 atleticanos somente, né, e talvez aí mais de 40 mil cruzeirenses, né, por causa do mando de campo, mas mesmo assim, é uma torcida dividida, né? E a gente tem um alerta também pra polícia, né, que na verdade, assim, ela não tem condições de estar no Mineirão e nas regiões onde os marginais marcam briga pela internet. É, eu ia tocar nesse assunto com você. Os últimos episódios com esse mote, com esse assunto, aconteceram, inclusive, com vítimas fatais em Contagem, tá bem longe do Mineirão, né, em Betim, na Padre Pedro Pinto, e aí a polícia não vai estar lá, e nós vamos segunda-feira, eu quero que, peço a Deus que não, mas segunda-feira mostrando aí, infelizmente, de criminosos. O que que é isso? A base disso é a rixa, né, entre facções, entre pessoas e tudo mais. E por que que essa rixa perdura? A impunidade, não está? Exatamente. Porque esse cara continua frequentando o futebol, ele tem que ser banido do futebol, tem que ser preso, tem que ser processado. Processado pelo crime que ele pratica enquanto vestindo a camisa do time. Exatamente. Se violência, é violência. Se crime, se assassinato, é assassinato. Mas vamos torcer, eu e o Leopoldo, pra segunda-feira a gente estar aqui, queimando a minha língua, pelo menos. Sim, claro. Queimando a minha língua de achar que não vai ser um clássico bacana e que os jogadores dêem o show dentro de campo. Chefe? É isso que a gente espera. Grande style, sempre um prazer. Você sabe disso. Grande abraço. Obrigado, Léo. Valeu, pessoal. Pois é, Minas Gerais, o Leopoldo tá aqui, ele tem a manha, a manha de mostrar pra vocês os detalhes. É a experiência de muitos anos, apresentando a Alterose Esporte, apresentando o próprio jornal aqui, com a pegada de polícia, com a pegada de violência, discutindo tudo isso. E ele coloca como propriedade, sabe? As pessoas que produzem esse tipo de dano, são pessoas que não torcem, não. Pelo contrário. Eles têm qualquer outra coisa, menos amor pelo time. Mas, enfim, esperamos em Deus que esse clássico seja um clássico maravilhoso, que as torcidas possam se encontrar, que as torcidas possam curtir, obviamente, esse trabalho. E eu vou vir pra cá falar com o Rafael Martins que esse problema nós não temos, né, Rafa? Boa tarde. Opa, boa tarde, Stanley, boa tarde a todos que nos acompanham. Não temos esse problema, né? Nós somos americanos. A torcida do América é outro nível, meu amigo. É, mesmo o Vibrantim querendo fazer fofoca da gente, falar que uma torcida cabe numa Kombi. Não adianta. A torcida do América não cabe numa Kombi, vai todo mundo de carro particular. É, todo mundo tem carro particular. Ah, já visto o estacionamento lá, quando dá aquela geral, né? Pode ver que quando tem jogo do América, não consegue parar carro lá no Independência. Então, assim, a nossa torcida, ela não briga, ela não entra em confusão. É uma torcida da paz, da família. É muito bom ser americano. Um abraço aos nossos telespectadores americanos, o Stanley. Aqui, mas vamos a rebote desse assunto que o Leopoldo colocou com propriedade. Pelo menos nas últimas vezes, nos três últimos anos, eu posso dizer assim, em que eu apresentei o programa, sendo véspera de um jogo entre Atlético e Cruzeiro, eu, lamentavelmente, na segunda-feira subsequente, dei notícias ruins. Vamos torcer pra que não aconteça dessa forma de novo, né, Rafa? É o que nós torcemos, né, Stanley? Porque você é atriz, eu tô há 16 anos dando notícias, né, dessas confusões que acontecem no entorno do estádio, e não só no entorno. Porque o entorno do estádio, ele acaba sendo muito bem policiado, né? O problema, ele acaba migrando pros corredores, pros bairros mais movimentados. Então, nós temos que ficar atentos em toda a cidade. Rafael Martins, a prioridade da informação é sua, você tá no vivo, você me chama a qualquer momento. Bacana, já tem movimentação no nosso Facebook, né, Stanley? Eu sei que tá no comando dele. Tá combinado. Eu já, já vou chamar o Rafa, porque ele...